E aí filharada, papito na área, e hoje estamos aqui com um vídeo muito louco pra vocês Mas antes, não esquece, deixa o seu like que é muito importante E também se inscreva nesse canal, se você não é inscrito, se inscreva aí que vai estar ajudando demais E a gente vai trazendo mais vídeos, trazendo, a gente vai estar trazendo, é, tá certo Trazendo mais vídeos pra vocês, então conto com a ajuda de vocês, se inscreva aqui E manda pros amigos também, se inscreve no canal do Papito Filharada, hoje estamos aqui para adivinhar quem é a mãe e quem é a filha, vamos lá Você consegue adivinhar qual é a mãe e qual é a filha? Vamos ver agora nesse quiz que eu separei pra nós aqui, vai ser o seguinte Vamos ver se vocês conseguem adivinhar junto comigo qual é a mãe e qual é a filha Vamos começar, temos aqui duas mulheres loiras muito parecidas, parecem irmãs Porque acho que essa é a ideia do quiz, não é mesmo? E galera, eu estou muito em dúvida quem é a mãe e a filha, mas eu já tenho a minha teoria Como assim, pai? Normalmente, galera, filhos, adolescentes, são mais gordinhos Ou não? Acho que sim Eu acho que essa que é mais fofinha é a filha E essa que é mais magra é a mãe Por quê? Sei lá, eu sinto isso no meu coração em você Você concorda comigo ou não? Você discorda? Vamos lá, vamos ver quem acerta essa aqui Vamos lá Essas mães e filhas são tão parecidas que mais parecem irmãs gêmeas Será que você é atento aos detalhes? Vamos testar Então vamos lá, esse é o primeiro Lembrando que eu acho que a filha Hum, agora estou em dúvida Não, eu acho que a filha é a mais gordinha ainda Ainda continuo achando que a filha é a mais gordinha Vamos lá, vamos ver se eu vou acertar Vem pro pai Errei! Você tem que clicar em quem é a mãe, não em quem é a filha Ah, então eu acertei, então Eu cliquei achando quem era a filha Eu tenho que clicar em quem é a mãe Então, galera, eu acertei Quem é a mãe é essa daqui Eu não sabia que tinha que marcar a mãe A mãe é essa daqui da direita Lembra que eu falei que adolescente é mais fofinho, mais gordinho? Então, a minha teoria deu certo 1 a 0, hein? E você? Você anota aí quantos pontos você está fazendo também Bora pro segundo aqui O segundo aqui, galera, ficou mais difícil, hein? Agora tá perguntando pra mim quem é a filha Dessa vez, agora a gente vai marcar quem é a filha Cara, eu... Ah, tô em dúvida, bicho Olha só, essa mãe é... Não... Putz, eu tô achando que a mãe é a da esquerda Não, mas eu tenho que marcar quem é a filha Tô achando que a filha é a da direita, galera Apesar que são muito parecidas Cara, parece irmã gêmea, velho Caraca, bicho Aí ficou difícil, hein? O que você acha que é? Será? Ah, eu tô achando que a filha da direita Apesar que ela tá fazendo assim Essa rendidinha assim Ela tá com menos ruga que essa aqui Essa aqui tá com o olho mais caído A pálpebra mais caída Putz, a vida Agora o nariz... O nariz das duas são grandes Porque eu ia pulo o nariz também Eu acho que a filha é a da direita Será? Você concorda comigo? Vamos lá A filha é essa aqui Yeah! Me respeita 2 a 0 pro pai, moleque Só vamos Caraca, tô bom no negócio Essas são muito parecidas Mas essa aqui tem as pálpebras mais caidinhas Assim, isso é sinal de velhice Sim, eu tenho as pálpebras caidinhas Não, né? Ó As minhas é bem esticadinha Bora pra terceira Adivinhação Agora o negócio complicou Vou falar pra vocês, hein? Mas você, antes Antes de a gente continuar Você já deixou o like? Não esquece que o like é muito importante aí Que ajuda a divulgar o vídeo Então deixa o seu like E comenta aí De qual cidade você tá falando Pra gente dar coraçãozinho Nos comentários E saber de qual cidade você está falando Aonde você está assistindo Papito Comenta aí embaixo Voltando aqui no terceiro Vamos lá Qual delas é a mãe? Agora a gente tem que ver Qual é a mãe, tá, galera? Eu acho que a mãe Caraca, que difícil Esse, hein, velho Esse ferrou, velho Esse ferrou Galera A da esquerda Tá com o cabelo pintado Isso é sinal que ela está escondendo Os cabelos brancos Isso, olha só o detalhe Que o pai pega aqui Porque a da direita Não tá com o cabelo Parece que o cabelo é natural E da esquerda Tá com o cabelo pintado As duas são muito parecidas O tamanho do nariz É o mesmo Apesar que essa da direita Tá com o nariz Um pouquinho maior, hein Um pouquinho mais caído Também aqui Que pode ser o sinal Que ela seja a mãe O tamanho da orelha A orelha Hum, a orelha é entregue, hein Ah, bicho do céu Agora estou muito em dúvida, hein Mãe também joga Qual que você acha que é? Eu acho que a mãe É a da direita Porque ela pode A filha pode estar Com o cabelo pintado Porque ela quer inovar E tal Não precisa necessariamente Estar escondendo Os cabelos brancos Agora ferrou Eu vou na da esquerda Eu acho que é da esquerda, galera Então vamos lá E... Bingo! Acertei Eu sou... Cara, eu sou o melhor Fala sério Não, fala sério Cabelo pintado Pra esconder os cabelos brancos Caraca Eu sou boa demais Eu só acertei as três Ah, eu achei que eu ia acertar Dessa vez Achei que você ia errar É, galera Três a zero pro papito Acertei todas E você, acertou todas? Tá conseguindo acertar todas, hã? Vamos lá Quarto lugar Meu Deus do céu Esse aqui eu acho que já sei Quem é, mãe Esse aqui tá fácil, hein Esse aqui tá fácil Por quê? Porque a da direita Tá com muita mais ruga, mano Sim É, eu acho O cabelo parece mais enfraquecido Tá E a da esquerda Parece mais nova Pode ser Que essa aqui fume E ela seja filha Agora quem é filha? Eu acho que a da esquerda É a filha Por causa desses fatores O cabelo parece mais O cabelo da mãe aqui Parece mais fraco Ela tem mais rugas E eu acho que é isso E você, mãe? O que você acha? A mãe também joga É, eu acho que a da direita Tem mais cara De que fez tipo Procedimento estético Alguma coisa assim Eu acho que ela tem Mais cara de ser a mãe E você concorda com a gente? Vamos adivinhar agora Quem é a mãe? Quem é a filha? Bora É a filha essa aqui Caraca Erramos, velho A filha É a da direita Não Mas essa filha Tá muito acabada Deve fumar Só pode A mãe tá muito mais nova Que a filha Nossa Essa aí Trolou Você acertou Eu acho que ninguém acertou essa, né? Nossa Eu não achava que essa aí Ia ser a filha Nunca imaginei Ô louco, bicho Vamos pro quinto agora Pro quinto aqui Caraca O quinto são Três mulheres Bônus Quem é a avó? Como assim? É mãe Vó E filha? Não Filha, mãe E a avó Ah, entendi Tá, essa aqui Eu acho que tá meio óbvio Que essa primeira É a avó Essa aqui é a filha Óbvio E Quem é a avó? Não é essa Essa aqui Essa Essa aqui Não pode ser a avó É impossível, cara A avó só se fez Duzentos mil plásticas E tá muito nova Tá na cara Que a avó é da esquerda O que que você acha? Dessa vez concordo com você Acho que a avó É essa primeira aí Então é isso, galera Lembrando que eu acertei Quatro Não, quatro Acertei três De quatro questões Quatro quiz aí Quatro fotos Quatro mães Vamos ver se eu vou acertar essa aqui Vamos lá E você, já escolheu a sua? Vamos lá Eu acho que é essa, hein Uuuuh Essa tava fácil demais É claro que essa avó Se essa não fosse a avó Alguma coisa estava muito errada Vamos, vamos Que eu separei mais um videozinho Aqui pra gente ver Que a gente vai ter dez segundos Agora pra adivinhar Quem é a mãe Quem é a filha Vem comigo Vem comigo Acompanha Vem com o pai Deixa eu pegar meu fone E agora a gente vai Ter dez segundos Agora vai ser mais tryhard Agora não vai ter tempo Pra pensar muito não Dez segundos pra adivinhar Quem é a mãe Quem é a filha Agora nível hard E aí, vamos ver Se você consegue acertar também Bora lá Dez segundos, hein, galera Quem é a mãe Quem é a filha Eu acho Que a mãe É a da direita, galera Eu acho que a mãe É a da direita Não sei Porque eu acho Vamos ver Quem é a mãe Quem é a mãe Eu acertei Errei Não acredito Errei A da esquerda É a mãe, galera Próxima Próxima Essa ali Errei, pô Mas é muito rápido Não dá pra notar os detalhes Dez segundos É pouquíssimo tempo Vamos pro próximo Que tem mais um aqui Quem será Que é a mãe Bora lá, galera Viu o próximo Dez segundos pra adivinhar Quem é a mãe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que a mãe É a da esquerda Por que a mãe É a da esquerda Porque o rosto É mais Assim, ó Mais largo Porque quando eu era mais novo O rosto era mais fino E agora eu tenho o rosto mais largo Acho que é isso Eu acho que a mãe É da esquerda Será que vamos acertar? Ah, não Não, não Para, para tudo Para tudo Pare Até quando você Quer mandar E mudar Minha vida Não, não Sério Esse Tá de sacanagem Esse aí Tá errado Esses caras Tão trolando Não, velho A mãe não pode Ser da direita Olha comigo, galera Deixa eu tirar Essas legendas Olha comigo A mãe é da direita Não, velho Também ela É asiática Não pode ser Por causa disso Errei dois Nesse aqui, velho Não acredito Bora pro próximo Tá pronto? Bora lá Meu Deus Que estranho Ó Eu acho que a mãe É da esquerda Mas Só pra contrariar Eu vou votar na área direita Só pra contrariar Mãe é da direita Falei que a mãe Era da esquerda Aí, ó Acertei É a tática Pra acertar De qualquer jeito Essa é a melhor tática Você fala que Acho que é um E isso Fala que é pra outro E aí você acerta De qualquer jeito Você também achou que era? É porque assim Cabelo rosa Provavelmente era de filha Óbvio Mas A mãe poderia ter pitado Cabelo de rosa Pra ser mais nova Então Né? Vamos ver o próximo Vamos ver esse Rapaz Duas loiras Quem é a mãe? Eu acho Que pelo tamanho Da poupança A mãe é da direita Só arrasto isso Só arrasto isso Errei Eu esqueci que hoje em dia Tem muita academia E muito negócio Que a mulher adorada Ejeta no bumbum Pro bumbum crescer Então é óbvio Que a mãe era da direita A mãe era da esquerda Porque na época Da mãe Não tinha isso E a filha A gente já Ejeta no bumbum O negócio Pro bumbum crescer Lembrando que tem que tomar cuidado Isso aí galera Não pode fazer em qualquer Cerujão aí Risca faca Tem que fazer profissional Pelo amor de Deus Não vou fazer cagada Só tô falando Que o que existe aqui E esse? Último Último? Será que é o último? Será que a gente vai conseguir Adivinhar quem é? Bora Ah Ó Não sei Não sei A mãe pra mim é da esquerda Pra quem que você é a mãe? A da esquerda É Eu também acho que é da esquerda Vamos ver Bingo Estamos acertando todas aí Você também Acertou galera? Então é isso galera Quiz Da hora Achei muito top Pra gente ver Quem era a mãe Quem era a filha Você gostou? Tem outras ideias? Me manda no meu twitter Arroba pai também joga Ou no meu instagram Mas no twitter fica mais fácil Siga no instagram lá Pra você acompanhar os stories E não esqueça Se inscreva nesse canal Ativa o sininho Que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo E comenta aí embaixo também Ah Faz reage a tal coisa Faz um quiz de tal coisa Comenta aí Que eu vou estar lendo os comentários E pegando a dica de vocês Pra trazer aqui pro canal Tá bom? É nóis Fiquem com Deus Obrigado mais uma vez Por assistirem esse vídeo E valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri